Música Eu sou Fábio Acona Lopes, sou médico pediatra, formado há praticamente 50 anos na Escola Paulista de Medicina, que hoje é a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Eu trabalhei na carreira universitária praticamente desde o início da minha vida profissional e tenho consultório onde atendo crianças de todas as idades. Além disso, eu sou avô. Eu sou avô de três crianças maravilhosas. Uma tem 15, outra tem 5, outra vai fazer 3. São 3 vetinhos que me encantam o tempo todo, cada um à sua maneira. A mais velha tem 15 anos, é uma pequena intelectual, escreveu a orelha desse livro aqui, sobre o qual nós vamos falar. E desse modo, como pediatra e como avô, me ocorreram algumas percepções e algumas dúvidas. E dúvidas que são reforçadas pelo tanto que avós, avô e avó, muito mais avó do que o avô, tem de participação ativa nos dias de hoje na vida dos netos. As avós levam a criança ao clube, levam a criança à natação, buscam a criança na escola e trazem a criança ao pediatra. Muitas vezes com a mãe e muitas vezes sozinha. Quando a avó vem ao pediatra, ela vai escutar do pediatra do seu neto, uma orientação que frequentemente é bem diferente daquilo que ela ouviu quando ela foi mãe. A orientação na pediatria, na puricultura, no cuidado com as crianças há 30 anos atrás, era de um tipo que hoje mudou bastante. Quando eu me formei, há quase 50 anos, como eu disse, a orientação alimentar das crianças, por exemplo, incluía a introdução de papinhas, papinha de aveia, papinha de chubá ou comidinha de sal, a partir dos dois e meio ou três meses de idade. Aos seis meses a criança já tinha almoço, jantar, lanche da tarde, farinha, já tinha praticamente tudo aquilo que uma criança de um ano hoje recebe. Hoje, nós brigamos muito e recomendamos muito enfaticamente o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. O aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, hoje nós temos segurança, é aquilo que confere a criança maior resistência contra infecções, melhor desenvolvimento, prevenção de doenças da vida adulta. Hoje a gente sabe que o número de obesos é muito menor entre aqueles que, quando crianças, receberam leite materno, do que aqueles que eram alimentados com mamadeira. Mas, no entanto, antigamente, existia a ideia errada de que a criança mais gordinha era a criança mais saudável. Hoje a gente tem certeza de que é o contrário. A criança mais gordinha é, provavelmente, a criança que mais risco tem, quando adulto, de ter problema de obesidade e todas as suas complicações. Hipertensão, diabetes, acidentes de miocardio, acidentes vascular cerebral, etc. Então, a ideia é manter a criança na forma mais natural da alimentação, praticando o aleitamento materno por um tempo grande. Então, esse é um exemplo que eu dou de como mudou a orientação daquilo que as mães ouviam há 30 ou 40 anos atrás e ouvem hoje, como avós. Outro aspecto que me parece importante e tentei abordar nesse livro é o papel dos avós na relação das famílias. Quando a filha de alguém traz para casa o seu namorado que vai ser noivo e marido, ela está, querendo ou não, aproximando duas famílias que podem ser muito próximas ou que podem ser completamente diferentes. Há tempos atrás, o número de tribos, vamos falar assim, entre os jovens, era menor do que é hoje. Hoje é uma variedade muito maior de formas de pensamento, de formas de vida, de filosofia de vida, muito diferente do que era. Minha filha tinha uma probabilidade maior de se identificar com alguém de uma família próxima, de um colégio conhecido, próximo, mas hoje mudou bastante isso. Nesse sentido, é importante que os avós participem, formando assim o elo de união entre a família que chega e a família que é a mãe ou o pai da noiva ou do noivo. Isso é importante porque vai se refletir de modo fundamental na segurança do neto. E segurança do neto é tudo aquilo que os avós querem, seja do lado do pai, seja do lado da mãe. Então a segurança do neto é maior quando existe um entrosamento maior entre as famílias das quais ele se origina. Isso implica em superação de divergências religiosas ou filosóficas ou até clubísticas. Uma é palmeirense, outra é corintiana, eles podem conviver juntos muito bem, até se divertirem com isso. E desse modo, a participação dos avós passa a ser um aspecto, passa a assumir um aspecto bem positivo na formação do neto, da personalidade da querida. Me pergunto muito quando a gente fala de papel de avós, como é que deve-se proceder, como é que é o papel da avó em cuja casa o neto pode tudo diferente do que pode na casa da mãe e do pai. Esse é um aspecto que deve ser bem pensado. É evidente que a casa da avó deve ser um local onde haja, para a própria alegria da avó também, uma liberalidade maior. A casa da avó pode mais do que na casa do pai e da mãe. Porém, na casa da avó não deve poder coisas que não pode na casa da criança. Então é importante que as avós tenham presente isso. Elas podem se dar a liberdade de deixar o neto ficar em pé no sofá, de deixar o neto mexer em objetos que ela tem na casa e que atraiam a atenção da criança, diferente do que o pai e a mãe muitas vezes fazem. Mas ela não deve se dar o direito de fazer que o neto tenha atitudes que o pai e a mãe dele não querem que ele tenha. Isso vale com relação à alimentação, vale com relação ao comportamento. Então essa conduta que muitas vezes é possível de vem aqui que a vovó deixa, só pode acontecer se a mamãe deixa também e se o papai deixa. E ainda dentro desse item falando de alimentação e relação com a avó, é muito frequente isso, as avós num consultório ainda tem aquela ideia que eu disse de que a criança tem que ser mais gordinha. A ideia de que o meu neto está comendo pouco, ele está falando com o seu pediatra, ele está comendo pouco, ele está magrinho. Então é importante que a gente entenda aí alguns aspectos do crescimento da criança. A criança no primeiro ano de vida, ela tem que ter dobrinha, tem gordurinha visível, tem dobrinha no braço, na coxa, ele é aquele bebê mais fofinho assim até um ano de idade. A partir daí, essa gordura vai ser queimada como energia para crescimento do esqueleto e dos músculos. Então a criança pré-escolar, criança de dois anos, três anos, quatro anos, ela é classicamente uma pessoinha magra. A criança, o pré-escolar tem a pedra fina, costelinha aparecendo. A avó olha aquilo, lembra do bebê e fala nossa, ele está muito magro e ele não tem dobrinha. Ela não deve ter essa ideia. Dobrinha é até um ano de idade. Daí para frente, o normal é a criança ter um aspecto mais delgado, mais fino. Então evitar essa coisa que a avó faz muito de superdimensionar o prato, de oferecer comidas altamente calóricas, lembrando sempre que o excesso de peso na infância é causa predisponente para a obesidade e que a obesidade hoje é considerada a epidemia mais grave no mundo em termos de saúde. O papel da avó nesse ponto é muito importante. uma contrapartida da presença do neto. Lógico que a disponibilidade de avô e avó, a participação na educação, nos cuidados, na vida diária do neto, ela é muito boa e muito agradável. Mas eu gostaria de falar com vovô e vovó para que pensem agora naquilo que o neto pode fazer para elas. Eu tive essa experiência na minha vida e acho que muitos avós tiveram. um neto, um neto próximo, um neto na sua casa é um motivo muito sério, muito importante para que você levante daquele canto de sofá onde se acostumou a ficar na frente de uma televisão ligada, muitas vezes sem nem saber qual é o programa que está passando, ou lendo de modo meio desatento um jornal ou um livro qualquer e fazer com que o neto seja um elemento da sua atividade física. Vovô, o neto é um peso que você levanta, movimenta o seu braço, movimenta o seu ângulo, melhora a sua flexibilidade, te faz ficar de quatro no chão, rolar no tapete, correr no parque. Então o neto, ele passa a ser o seu companheiro de brincadeiras visando uma atividade física maior. Ao lado do intelecto que você tem que desenvolver porque precisa que comunicar com criança é mais complicado, mais difícil do que se comunicar com um adulto, você precisa estar esperto, entendendo o que ele pensa, como é que ele reagiu naquela situação, ter uma resposta para tudo que ele te coloca. Ao lado disso, o neto vai ser a pessoa que te leva a passear, te leva no parque, vai fazer você correr atrás dele, empurrar a bicicleta, segurar no colo, jogar a bola, se abaixar, levantar, enfim, a sua atividade física vai mudar muito por causa disso. Isso é um aspecto muito positivo, altamente positivo do ponto de vista da sua saúde física e mental. E hoje a participação das avós é tão grande, um percentagem de horas de cuidado nos netos. Porque na sociedade que a gente vive hoje existe basicamente duas possibilidades, são muito frequentes. Liberalidade, atividade sexual mais precoce, faz com que o número de pessoas que engravidem jovens, mais jovens do que gostariam, é muito grande. Felizmente, no Brasil, o número de adolescentes grávidos tem diminuído. Mas ainda acontece um número de acentuados de pessoas e cada dez partos, dois a três são de adolescência. Essas mães vão precisar ainda muito da participação das suas mães, das avós dessas crianças. São jovens que, ou estão começando uma vida profissional, estão trabalhando, ou estão ainda na escola, na faculdade, têm horas de trabalho, de estudo obrigatórias para completar a sua formação. Enquanto isso, a avó, obrigatoriamente, vai ter que participar. Uma outra condição, essa a gente vê muito em consultório, é da mãe que é executiva, que busca uma afirmação profissional mais, assim, importante, e que, em função disso, ela tem que ficar fora de casa praticamente o período inteiro, o dia todo, e, para a criança, sobra duas alternativas, ou vai para uma creche ou para uma escolinha, ou fica com alguém que vai cuidar. A creche e a escolinha, na maioria das vezes, resolve meio período, não resolve o período inteiro. No outro período, a avó passa a ter uma participação importante. Então, a avó, que a gente percebe aqui, que até fico muito satisfeito, ela tem que trabalhar tanto, mas que tem que ter um entrosamento muito grande com a mãe das crianças, exatamente porque ela, a avó, é que fica um número maior de horas com a criança do que a própria mãe. As mães devem se preocupar. Filho nenhum, em idade nenhuma, confunde babá, avó, escola, com mãe. Mãe criou, cresceu a criança dentro do seu útero, colocou na mama, alimentou aquela criança, isso é um vínculo que não se destrói de maneira nenhuma. Nunca uma criança vai preferir a babá ou mesmo a avó à própria mãe. Mas, de qualquer modo, esse trabalho, essa participação da avó, deve ser reconhecido, valorizado e muito importante. E o cuidado do neto, o cuidado com o neto, é uma forma de continuar se mantendo no mundo. O meu filho é parecido comigo. Se meu neto for parecido com o meu filho, eu estou continuando nesta criança. Então, tudo aquilo que eu desejei e que eu fiz para o meu filho, provavelmente eu vou querer fazer também para o meu neto. E aí, às vezes, qual a vantagem? Quando a gente é jovem e tem um filho pequeno, está correndo no trabalho, ainda não tem uma situação profissional bem solicida, ainda tem, no meu caso, médico recém-formado, dá plantão três, quatro vezes por semana. E hoje não. Hoje a gente já está mais tranquilo, tem uma condição melhor, tem mais tempo para dedicar para o cuidado com o neto, de modo que é uma forma de relacionamento que é diferente daquela que acontece com o filho, mas é de uma qualidade tão alta, tão alta, que não deve ser posta de lado de maneira nenhuma. Pelo contrário, tem que ser buscada, tem que ser valorizada. Nessa relação de avós e netos, há um aspecto importante. É aquilo que o povo fala no ditado antigo, que diz filho da minha filha, meu neto será. Filho do meu filho será ou não, dependendo da minha nora. mas na realidade, eu conto aqui uma história no meu livro, de uma avó que se sentia assim, só teve filhos homens, e quando foi nascer o primeiro neto, se sentia assim, disse ela para mim, que eu contando aqui, foi a maternidade para fazer um papel social. Vou cumprir o social de avó. Vou lá, mas não vou me ligar muito, porque vai ter a outra avó, que é a avó materna, que vai começar a fazer uma porção de coisas. E isso durou esse papel que ela achava que estava desempenhando, até olhar a carinha do neto que nasceu e ver o primeiro choro. Saiu chorando, gritando pelos corredores da maternidade, meu netinho é linda, é como eu quero e tal. E hoje é uma avó extremada, muito ligada no neto. Então, esse ditado, que às vezes é verdade, desde que os avós não saibam se portar do modo a unificar as famílias, aquilo pode acontecer, esse ditado deve ser negado na prática. Vamos todos procurar fazer com que os avós dos dois lados se entrozem em benefício dos seus filhos, em benefício dos seus netos. E aí Legenda Adriana Zanotto